Música Brincar é tudo no desenvolvimento da criança, né? A criança é no brincar que ela aprende a respeitar o limite, a avançar no limite. Mas o brincar conecta a criança com a imaginação dela. É na brincadeira que ela começa a interagir um pouco mais, que ela se comunica melhor, assim. É um papel super importante para as crianças aprenderem a se relacionar com o ambiente, com outras crianças. Não existe infância sem brincar. É muito legal. Eu já pintei ali. Já pintei. Eu creio esse projeto do brincar, porque eu acho que através da brincadeira, a gente, além de criar vínculo com os nossos filhos, a gente pode ensinar e aprender muito com eles. Música Música Al desenvolver esses dias de jogo com as comunidades, nós começamos a dar conta que, jogando, aprendemos um monte de habilidades. Os jogos são muito importantes, tanto para nós como adultos, como para nossos filhos. Isso nos faz aproximarmos, tanto pais como filhos. Nos faz ver nossas emoções. A actividade se tratava de fazer um conto, um papel de desenhar suas emoções. O que aprendi foi que não importa se perdes ou ganas, o que importa é que jogues. Música 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 Eu posso ver como feliz os filhos estão interrompendo com seus pais. regardless of who they are, where they come from, they get together, they play, and that's really amazing. And for me, that's the biggest success of Tina Ronda. And I'll see you next time.